O Brasileirão tem mais uma rodada neste final de semana. O São Paulo, depois das duas boas vitórias contra Palmeiras na Copa do Brasil e o Santos também pelo Brasileirão, tem focado aí os seus treinamentos. O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda ontem e deu início à preparação para o jogo contra o Cuiabá. O jogo acontece às seis e meia da tarde do sábado na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. O volante Pablo Maia e o lateral direito Natan, liberados das atividades dos últimos dias, voltaram a treinar com o elenco. O zagueiro Beraldo foi outra novidade no dia. Ele fez um trabalho completo ao lado dos companheiros pela primeira vez desde que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, no dia 28 de junho. O zagueiro Belém, desfalque contra o Santos devido ao quadro gripal, também voltou às atividades. Os demais atletas seguem também em recuperação. Agora tem um detalhe, o São Paulo vem numa crescente, com bons resultados, disputando três competições ao mesmo tempo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. E aí tem aquela questão, vende jogador ou não vende jogador? O técnico Dorival Júnior, responsável por esse bom momento do São Paulo, esse aí que aparece na tela do JR23, disse que é fundamental permanecer com os jogadores. Pediu, inclusive, para a diretoria. É ou não é, Dorival? Nós não podemos quebrar esse ciclo de forma alguma. Nós estamos começando a adquirir um padrão, uma consistência, isso para mim vai ser fundamental daqui para frente. Em nenhum clube que eu passei, eu exigi contratações. Nunca fiz isso em momento nenhum da minha carreira. Por isso que eu valorizo muito os trabalhos que eu fiz até hoje. E para mim tem um peso muito grande em todos eles. Até porque cada equipe foi formatada de acordo com as características de jogadores que eu encontrei no local. Sempre usei muito as categorias de base, valorizei muito o trabalho dessas categorias em todas as equipes. Por isso que eu procuro ter um cuidado muito grande com o meu grupo de jogadores, porque eu procuro valorizar o máximo que eles possam me entregar e tento tirar o máximo de cada um deles. Porque eu sei que uma equipe motivada, valorizada, reconhecida e treinada, ela nos entrega coisas que de repente parecem inatingíveis em determinados momentos. Pois é, o Dorival pedindo a diretoria para segurar os jogadores do São Paulo, muitos com propostas milionárias. E nós sabemos aí, todos sabem, que o São Paulo está aí com a corda no pescoço, precisando também de recursos, mas está numa crescente. E claro que se vender jogadores, peças aí que fazem parte do elenco, desmonta todo o trabalho do treinador. Aí não tem treinador que faça milagre sem os jogadores.